A CIDADE NO BRASIL 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 A ROBÓTICA É uma atividade que eu pratico Gosto Mas Se calhar não vai ser o meu futuro Na nossa escola há um clube de ROBÓTICA E o nosso professor falou-nos do RoboParty E então Dê-nos o papel E nós só vamos inscrever-nos para vir aqui aprender E para nos divertir Mas gostas muito desta área e achas que um dia quer ser engenheira? Ah, eu gosto muito de robótica, mas ainda não sei o que é que vou ser no futuro. Ambições do futuro à parte, o importante para a Escola de Engenharia da Universidade do Minho é esclarecer os alunos e quem sabe captar novos talentos. Há uma maneira natural de captar novos talentos, isso é um processo, o Robo à Parte é algo muito consolidado, portanto, com todas as edições que já teve, e, portanto, isso é um processo natural. Mas, e diria que hoje já não é essa a prioridade, até porque o curso em causa, é um curso com uma atratividade muito grande, é sobretudo o sermos capazes de demonstrar que há novos métodos e novas abordagens de ensinar e de aprender, e certamente esse é um dos grandes desafios do futuro. Além de todo o processo de aprendizagem possibilitado pela formação académica, a cultura é também um fator-chave para todos aqueles que querem aprender robótica. Concordo para a robótica, muitas áreas de saber, mas sem a dimensão cultural que humaniza aquilo que fazemos, enfim, nada é bem conseguido, porque a tecnologia está a evoluir excepcionalmente, mas tem que ser acompanhada exatamente para a cultura que humaniza as nossas relações sociais. A Escola de Engenharia da Universidade do Minho vai dinamizar até dia 4 de março a Roboparty, esta que é a maior festa de robôs da região do Minho.